Quer saber como automatizar seu apartamento gastando pouco? Então assista esse vídeo até o final, eu queria explicar pra vocês. Bora lá comigo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ebra Silvasetti, sou arquiteto e no meu canal eu falo sobre arquitetura, decoração e trago dicas pra você se inspirar. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre automação residencial. E no vídeo de hoje eu ia explicar de forma bem simples e como você pode gastar bem pouco pra você iniciar uma automação residencial. Caso você não tenha visto o vídeo anterior, depois eu peço pra que você volte lá nos vídeos e dá uma olhada porque vai ajudar muito você a entender o que a gente fez no nosso apartamento. Então pra você iniciar de forma bem simples essa automação residencial, vou explicar em tela depois como nós fizemos. Mas basicamente você compra um interruptor inteligente, vou deixar aqui embaixo a imagem dele e o valor que a gente gastou. Então você conecta direto na fiação da sua lâmpada e também na fiação do seu interruptor. Tem um modelinho que ele é um pouquinho mais caro, que é o de touchscreen, ou então esse outro que você só liga na fiação mesmo e deixa o seu espelhinho de tomada físico mesmo já existente no seu local. Mas então você, após fazer essa ligação da fiação da tomada inteligente, você vai apertar lá o botãozinho de Wi-Fi, vai configurar em dois aplicativos basicamente. Que um seria o Smart Life, que é pra quem quer automatizar sua mente pelo celular. Então você pode acender e desligar pelo celular. E pra quem tem a Alexa ou o Gumi Home, você pode também sincronizar esse aplicativo de Smart Life com a Alexa. Então vou mostrar aí pra vocês em tela como que funciona. Bom pessoal, então eu vou ensinar a vocês como configurar aqui no interruptor inteligente. Esse interruptor, ele tá em cima do meu forro, ó. Então ele tá configurando a fita de LED. Então se eu vir aqui, ó, ele vai passar um fio de fase e um fio de neutro, assim como aqui nessa outra parte também, tá? Então um fica direto na parte da fonte da LED e o outro na parte lá do interruptor lá embaixo das teclas, tá bom? Então a gente tem que vir aqui nesse botãozinho preto e segurar por cinco segundos. Feito isso, eu vou lá no aplicativo Smart Life e vou configurar esse interruptor aqui lá. Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Bom pessoal, depois que você apertou lá o botãozinho preto, nós vamos aqui nesse aplicativo Smart Life e nós vamos lá no maizinho no canto superior direito. Nós vamos adicionar um dispositivo. Então a gente vai na opção interruptor e nessa aqui, ó, no segundo, interruptor Wi-Fi. A gente clica nele, vai pedir sua conexão de rede, sempre deixa, ele aconselha a deixar no 2.4, aí você clica na rede, aqui o meu tá no 5G, mas é só eu trocar lá na minha configuração de Wi-Fi e põe pra 2G, tá? Coloca sua senha e vai apertar o próximo. Nisso ele vai reconhecer o seu dispositivo inteligente, tá? O meu aqui já tá reconhecido. Então ele vai mostrar todos os dispositivos, ó. Então aqui no nosso apartamento nós temos dois interruptores na sala, que é a fita LED e os spots. E da cozinha nós temos mais dois, que é a cozinha geral e os nichos. Então, se eu vier aqui nesse botãozinho de power aqui do lado direito e acionar, eu vou acender a fita LED, tá? E posso também apagar. Assim como a parte dos spots, já estava acesa aqui, então no caso eu apaguei, tá? Deixei acesa agora. Da cozinha geral e dos nichos. Isso daqui é pra quem quer iniciar a automação residencial sem ter uma Alexa. Então você pode controlar todas essas lâmpadas que você tiver cadastrado pelo aplicativo do celular. E caso você queira também sincronizar com a Alexa, você vem no aplicativo da Alexa. Aí você vai vir na opção lá no canto inferior direito, mais. Você vai vir na opção Skill e Jogos. E você vai procurar pelo aplicativo ali na lupinha de busca, no canto superior direito, o aplicativo Smart Life. E é esse primeiro aí, ó. Então você clica nele, ele vai pedir pra você instalar, então ele vai ficar acoplado com a Alexa. Feito isso, você vai nos dispositivos lá embaixo. E você pode criar grupos, ó. Então aqui eu já tenho, ó. Cozinha, sala de estar criado. Mas pra você criar, pode ir naquele maisinho lá no canto superior direito também, tá? E você adiciona grupos. Aí ele vai explicar pra você certinho. Você pode criar um grupo de dispositivo ou combinar. Você entra nele aí bonitinho, vai avançando, tá? Você dá um nome e tudo certinho. É bem simples. Então, vamos supor, ó, aqui, ó, no meu grupo de sala de estar. Então vai mostrar a mesma coisa que o outro, só que de forma aqui separada. Então, ó, minha fita de LED está desativada. Se eu vier aqui, ativar, ela vai acender. E os spots já estão acesos. Então eu posso vir e apagar, né? Ou deixar aceso mesmo. E aqui em cima, luzes, eu posso apagar todas elas de uma vez. Assim como eu posso acender elas todas de uma vez. E se eu quiser falar também pelo comando de voz com a Alexa, é só eu pedir pra ela que ela também vai acender as luzes por comando de voz. Que é o bacana mesmo, em vez de você ficar clicando no celular. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Foi bem rapidinho, bem simples. Mas espero ter ajudado vocês. Porque só de falar assim, do interruptor, é um pouquinho complicado. Então, acho legal mostrar na prática ali como que funciona, tá? Mas também adianto vocês, que caso vocês não entendam, chame um eletricista. Ainda mais essa questão de ver onde é faso, onde é neutro. É bom ter o aparelhinho pra medir, tá? A energia. Então, chame o eletricista pra não ter nenhum problema em mim o imóvel de vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu queria ajudá-los. Eu queria responder todos vocês. E já vou pedir aquela ajuda de deixar o like pra ajudar a fortalecer muito o meu canal. Caso você ainda não seja inscrito, aproveita e já ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Vou deixar aqui embaixo também o perfil, tanto profissional quanto do nosso apartamento, pra vocês seguirem a gente. E, pra mais dicas de arquitetura e decoração, bora lá comigo! Tchau, tchau!